Gente, é o seguinte, o Boris dormiu ontem aqui dentro de casa e hoje olha como é que tá aqui a situação, ó, a porta. Tá dando pra ver nada, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver aí, ele tá arranhando a porta igual doido pra poder entrar pra dentro. Agora eu conversei aqui perto da porta e ele ficou mais tranquilo. Mas daqui a pouco vai ver, quer ver? Agora, agora são exatamente 13 pra 1 da manhã e o Boris dando birra pra entrar pra dentro de casa. Eita, não. É, né? Safado, sem vergonha. Não tem esses barulhos não, moço. É doidinho, gente. Doidinho. Doidinho. Ah, safado. Boris, dá pra fora. Dá pra fora, Boris. Vem, vem, vem. Vem. Vai, vem, vem. Vou pegar uma coleirinha ali pra colocar nele. Coleirinha, ouro fino. Vai nele. Hã? Parece até com tu. Ah, tá fazendo pose. A carinha. Uhul. Então, aqui. 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 Uhul. Peraí que eu vou colocar no seu pescoço. Isso não é de comer, não, alucinado. Doido. Tá achando que é pra gente comer. Puxa é doido, mano. Eu fiquei esperando aí pra ver, né? Se o pessoal entrar em contato comigo em relação a cachorro. E, infelizmente, ninguém entrar em contato até agora. Agora eu vou ali tomar meu banho. Pra me dormir. Mas, antes, eu vou colocar aqui a coleirinha no pescoço do cachorro. Ele é esperto. Ele corre e fica debaixo. Tá a cama. Vocês acreditam em um negócio desse? Olha lá. Aqui, Boris. Boris, vem cá. Vem cá. Calma. 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 Oi, olha. Calma. Oi, 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 oi. Ih, 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 ih. Calma aí, ó. Calma aí, calma aí. E tem que colocar essa coleirinha no pescoço. Calma. Calma. Pera aí, mano. Pera, pera, pera. Oi, 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 oi. Calma, calma. Calma. Ai, ai, oi. Ô, bora não. Pera aí. Calma. Calma. Oi, oi, oi. Calma, oi, oi. Calma, Boris. Aí, moço, meu senhor. Não tem que colocar a coleirinha, né? Pera aí, ô. Tô aqui, barrajeira. Ei, ei, ei. Pera, Boris. Pera. Ô, ô. Ô, que de boa. Pera aí, mano. Pera aí, meu senhor. Pera aí, meu senhor. Calma, 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 calma. Tô quase terminando, viu, velho? Pera, amor. Ô, moço. Olha isso. Ó, aqui. Calma aí. Você... O que é isso? O que é esse drama, então? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pera aí. Não, tô aqui. Tá doido? Pra que é isso tudo? Pra que é isso tudo? Ai, ai, ai. Bora. Tá doido? Que desespero. Eita. Tá desespero todo. Calma. Calma. O Boris é muito doido, né? Colocar a coleira nele aqui. Ela quase deu um piripaque. Rolando no chão. Aí, gente. Eu não recebi notícias da cachorra até agora de madrugada. Agora eu não posso esperar mais, não. Tem que dar uma descansada ali. Deixei safado. Não fica aí de boa. Deixei dormir aqui dentro. Um dia. No outro dia, o barão. O barão que dorme aqui do lado da cama, né? E safado aqui. Deixei dormir aqui também um pouquinho. Olha lá o tapetinho. Já bagunçou o tapetinho todo. Só que eu gosto mais. Olha lá. Cadê o cachorro? Olha lá. Esparraja debaixo da cama. Eita, nossa. Gente, vai é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E depois eu vou estar trazendo pra vocês mais atualizações. Em relação a questão da cachorra. Infelizmente a gente não encontrou. Mas a gente está tentando encontrar ela. Quem conseguir achar ela. Pegar ela. Segura ela. Entre em contato comigo. Tá bom? Entre em contato. Porque eu mesmo tentei com o carro de pai aqui. Provisoriamente. Mas eu tenho que devolver. Tá certo? Não posso ficar com ele aqui não. Porque às vezes eu preciso usar lá embaixo. E o carro está aqui em casa. E não dá certo não. Então a gente está com ele aqui provisoriamente. Pra poder estar pegando essa cachorra. E levando pra cuidar. O mais rápido possível. Porque não pode ficar esperando mais não. E o negócio não depende da gente. Depende de achar ela também. E algumas pessoas que acharam ela. Não conseguiram pegar. Então não é uma coisa muito simples. Se bastante gente já viu. Já encontrou e não conseguiu pegar. Não é uma coisa muito simples. Enquanto isso. O Boris está aí só de boa. Esfarrachado. Com a coleirinha agora. Lembrando gente. Hoje aí também é aniversário da Andréia gente. A que mandou pra gente aí coleirinhas. Pra estar colocando aí nos cães. Mandou pra gente ração. Mandou pra gente também vasilha. Pra colocar lá para os cachorros. Andréia meus parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom. Que o Senhor Jesus abençoe toda a sua família. Te abençoe. E conserve você sempre. Essa pessoa maravilhosa que você é. Tá bom? E convido vocês que estão acompanhando aí também esse vídeo. E desejar aí um feliz aniversário para a Andréia gente. Que mora lá no Japão. Tá certo? Comenta aí pra ela ler os comentários. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like até o próximo vídeo. E olha só. Na onde que vai. Vem atrás e esparracha. E olha só. E aí E aí E aí E aí E aí o 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 que é isso? Eita não A cara de safado Gente, fiquem todos com Deus, um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau